Pode ser que você tenha isso dentro de você. Como eu vou além das limitações dos meus pais para essa questão específica na minha vida? Eu estou aqui para te dizer que é o seu dever ir além das limitações dos seus pais. Isso liberta, inclusive, os seus pais. Isso liberta você. Você não veio aqui para ficar preso em um determinado padrão, em uma determinada limitação, só porque a sua família viveu uma determinada história. Muito pelo contrário, você está aqui para romper as limitações, inclusive como exemplo e como um divisor para as próximas gerações que vêm a partir de você.